Salve, 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 rapaziada, beleza? Aqui que tá falando, Daniel trazendo mais um vídeo pra vocês Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Se você não for inscrito Ative o sininho, dou notificações pra não perder nenhum vídeo Esse canal tá super legal E... E... É o sexto episódio dos Jogos Diferentes, tá bom, gente? Vou fechar minha câmera aqui Mas no final do vídeo eu volto É hoje aí, vamos jogar Punk Man Pra quem nunca jogou É muito complicado, gente Nossa, tô fudido Gente, é muito riscado esse jogo Se jogou um pouquinho difícil, mas é fácil É difícil e complicado É muito complicado Eu vou trago mais jogos pra vocês Esse aqui é o sexto episódio dos Jogos Diferentes Sexto episódio Merda, morrer, gente É difícil É muito complicado Mas... Tem que treinar muito Tem que treinar muito Se tiver gostado Se tiver gostado Deixe seu like Isso ajuda muito o canal Se inscreva no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Da notificação Pra não perder o meu vídeo Que diz Cadê de Maria Me cercaram Pronto, gente Peguei Peguei isso Morri, gente O jogo é complicado Mas é bom É tipo um fantasma Vou jogar mais uma vez Só pra encerrar Gente, se eu perder o meu canal Eu tenho outro canal Que vai estar aí na descrição O canal de games Se eu perder esse canal Algum dia O meu canal de games Vai estar aí Na descrição do vídeo Se eu perder esse canal Deixa o maluco Rapaziada Morri, rapaziada Vou jogar mais uma vez Acho que tem mais uma vida Gente, pra quem jogou Esse jogo Põe aí nos comentários Eu já joguei Pac-Man Põe aí por favor Porque eu tô olhando Os comentários Que vocês postam Que eu tô Vocês põem aí nos comentários Mano, eu tô cercado Então, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Pra quem assistiu até o final Pra quem chegou No final Põe a É... PEC Põe a PEC PEC P, I E o C Beleza? Peraí Aí Então, gente Falou Esse vídeo É 100% real Não se esqueça De deixar o sininho De dar notificações Pra não perder nenhum vídeo Porque esse aqui É o meu sexto episódio Do Jogos Diferentes Tá? E Tchau, gente Até o próximo vídeo, hein? Fui! Então se esquece É outra coisa E tem dois canais Dois canais parceiros Que eu vou deixar Aí na descrição Beleza? E Me segue nas redes sociais Que vai estar aí embaixo Na descrição também E Ou No comentário fixado Tá bom, gente? Falou Até o próximo vídeo, hein? Fui!